O que é o Otávio? 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 Curso de gravação nos comentários não consigo... A razão de Otávio estar vencendo Vamos assistir agora Isabelle, falaram que ele está vencendo Pelo poder do amor, é verdade? Eu vi comentários a respeito Eu achei fantástico o comentário Foi fora, vem amanhã, por favor Amanhã a dupla eu e ele, eu preciso da sua ajuda Vamos viajar amanhã? Vamos lá, a bateria já foi pro saco Mas ainda está gravando Eu ia falar palavrão Mas ele sai pro YouTube, então eu não posso Vamos lá Pecado Vamos, vamos Ricardo, vamos lá Fica o Evaso ao meu lado Torcendo contra, obviamente E aí eu falo, toma Isso, garoto, vamos Otávio Eu falo, falei mesmo Tô nem aí, meu parceiro ali Torcendo pra ele Só espero que o Ricardo não fique com raiva pra dupla amanhã E por isso que vingança E daí eu estarei envolvido Fiquei com medo do grito Vamos lá Por favor, bateria não acabe, aguente mais um pouquinho O Otávio O Otávio vai querer um bom bom lance Se ele ganhar esse jogo Temos ali, que bola, que bola 2 em 1 Você tava pegando esse comentário? O Otávio O Otávio vai querer depois Vamos ver aqui Ele vai querer um pastel de Karen também Otávio, Caquinha Vem Não gostei desse lance Gabriel Nery, seu comentário Qual a besteira que nosso amigo fez? Vamos lá Na verdade eu acho que o back dele não foi muito bom Foi uma bosta É, foi uma bosta Mas os ouvintes aí não podem ver Ouvintes falando palavrão Ainda bem que o Bajeira ajudou agora Se passasse, tava lascado, Otávio Só mais dois 19 e 15 hein A patroa mostra que já aprendeu a contagem no esporte Já sabe que acaba 21, fantástico Match point agora Otávio Vasquez tem seu primeiro match point Rumo ao semifinal da C Ele vai para o serviço Olhou, olha, abriu os olhos Ainda não, tem que ganhar mais um Não, mas aí ele vai jogar com o... Fora, foi out, tudo bem, acontece Se a bateria acabar antes de acabar o jogo Vamos lá O Baje tá jogando bem Como você sabe que tem 3 minutos Na verdade eu tava marcando 3 minutos Mas agora já lascou, tá vendo aqui? Tá marcando que tem nada aqui A bateria piscou aqui Ficou 6 horas carregando essa tranqueira O clube me manda a câmera ruim Por que você não traz o carregador pra cá? Eu trouxe, mano, deixa eu carregar Entendeu? Acho uma colada Tudo bem, tudo bem O Otávio tem seu terceiro match point Eu acho que vai... Nossa, que bola ensinou isso pra ele, hein? Vitória A patroa bate palmas, isso Vamos dar um zoom no rosto de Otávio Ele cumprimenta, Paulo Nunes se aproxima O zoom ficou muito grande Cumprimento pro Dr. Eder Cruz Bela vitória Vamos dar outro zoom no papo do atleta técnico Otávio! Otávio! Dá um oi pra câmera aqui Dá um oi pra câmera Vai pro YouTube O poder do amor prevaleceu mais uma vez O poder do amor prevaleceu mais uma vez Close na bunda? Óbvio que não